Por conta da última reunião acerca do problema ambiental, COP26, César Almendra fez aqui no canal Conexão Marxista algumas considerações acerca dos impasses, as inviabilidades e a completa ausência de proposta para a questão ambiental. E mais recentemente ele comentou a novela Pantanal, o remake do que foi feito na década de 90, dizendo que certamente vão maquiar as imagens de um Pantanal que não existe mais. Evidentemente da década de 90 para cá muita coisa mudou. Os comentários estão com base nessa magnífica obra aqui de St. Vos Mesaros. Mesaros nos diz que nos anos 60 do século passado, os apologetas do capital, entre eles Walter Rostov, autor do Manifesto Não Comunista, alardeavam que em um século o padrão de consumo da sociedade norte-americana, consumo de supérfluo, precisando da ideia, teria se mundializado, seria o padrão mundial. E o Mesaros vai dizer que se assim tivesse sido, os recursos do nosso planeta teriam sido, se exauridos antes do final do século XX. Evidentemente que nos anos 60, nada parecia, melhor dizendo, demasiadamente grande, distante ou difícil, para que os que acreditavam na religião da onipotência tecnológica, de uma odisseia no espaço que estaria ali no virar da esquina. Mesaros está escrevendo isso aqui em 1971, e ele diz assim, muita coisa mudou desde os anos 60, no século XX, claro, e com elas a correlação de forças em um nível internacional, que agora os especialistas têm de trabalhar, ou olhar o mundo, a partir de um jogo novo, um tipo de jogo, um tipo de jogo inteiramente novo, segundo ele, isto é, admitir a existência de uma quantidade maior, de enxadrista, enxadrista no jogo da política internacional, diz o Mesaros, né? E, em se tratando dos Estados Unidos da América, aquela sociedade afluente estadunidense, transformou-se na sociedade da efluência asfixiante, e a sua alegada onipotência tecnológica, sequer foi capaz de debelar a invasão dos ratos nas deprimentes favelas dos guetos negros estadunidenses. Esse era o resultado do discurso tecnológico como sendo a panaceia, né? O meio pelo qual resolver todos os problemas do mundo, inclusive o ambiental. A imagem da onipotência tecnológica está sendo recomposta, repetindo, o Mesaros está escrevendo nisso em 1971, considerando ou manipulando a questão ecológica como de interesse internacional ou universal. A questão ecológica, de acordo com o Mesaros, está sendo grotescamente desfigurada e sendo usada de forma unilateral para desviar dos candentes problemas sociais e políticos nos países da África, da Ásia e da América Latina, principalmente nesse nosso continente. E o discurso é que a questão ambiental passa por convencer a população ou esconder da população as cifras gigantescas de gasto com armas de destruição de massa da indústria da guerra, né? Para viabilizar os custos do padrão de vida, ou seja, reduzir seu padrão de vida, aceitar reduzir seu padrão de vida para arrumar dinheiro o suficiente para bancar a questão ecológica. Para viabilizar, melhor dizendo, os custos da superação ou recuperação do meio ambiente. Isto é, garantir o sistema produtivo de supérfluos. Então, é essa a discussão. Independente do uso da questão ambiental, da manipulação ou não, ela existe, está aí e é preciso, aliás, é com ela que você vai trabalhar cada vez mais daqui para frente. E a manipulação, de acordo com o Mesaros, visa, mais uma vez, repetindo, né? Tirar a atenção da população, dos milhões que foram gastos com a indústria militar, aceitar a redução do seu padrão de vida para manter o preço da recuperação. Isso quer dizer, de acordo com o Mesaros, que o atual sistema de expansão da produção de supérfluos, e isto sem mencionar as deficiências derivadas da crescente competição internacional. Então, essa é a situação mundial. E Mesaros vai mostrar que a relação homem-natureza foi o centro, o fulcro do pensamento forabaquiano que Marx critica na ideologia alemã. Já há 176 anos, com relação a isso, Marx escreveu o seguinte, diz Marx, Foraba, em tais casos, falando da relação homem-natureza, Nunca fala do mundo humano, mas sempre se refugia na natureza externa e, mais ainda, na natureza ainda não dominada pelos homens. Mas, alerta Marx, a cada nova invenção, cada avanço feito pela indústria, Arranca um novo pedaço desse terreno, De modo que o solo que produz os exemplos de trás, proposições forabaquianas, Restringe-se progressivamente. A essência do peixe é seu ser. A água, para tomar apenas uma de suas proposições. A essência do peixe do rio é a água de um rio. Mas essa última deixa de ser a essência do peixe, quando deixa de ser um meio de existência adequada ao peixe. Tão logo o rio seja usado para servir à indústria, tão logo seja poluído por corantes e outros detritos, e seja navegado por navios a vapor, ou tão logo suas águas sejam desviadas para canais onde simplesmente drenagens podem privar o peixe do seu modo de existência. Veja, Marx, ao abordar essa questão, relação ao homem-ambiente, relação primária, relação secundária, há 176 anos já tinha se inclinado, observado essa tendência destrutiva, e usou-na para combater a filosofia especulativa de Ludwig Feuerbach. Já naquele tempo, de acordo com o Mezaros, Marx compreendia perfeitamente que uma reestruturação radical do modo predominante de intercâmbio, de controle humano, é o pré-requisito necessário para um controle efetivo das forças da natureza, que são postas no sistema capitalista de forma cega, fundamentalmente autodestrutiva, sobretudo em virtude do modo alienado e reificado da interação de controle de intercâmbios humanos. E diz o Mezaros, continua ele, que os custos da despoluição do nosso meio ambiente devem ser bancados pela comunidade, é uma obviedade, é claro, até porque tem sido sempre a comunidade dos produtores que tem produzido para repor ou destruir a natureza, sobre a ótica do capital, da necessidade do capitalismo do capital. Isso não quer dizer, tendo sido assim até agora, não quer dizer que assim será, que a comunidade tenha hoje condições de repor o que for necessário para resolver a questão ambiental. E em se manter o capitalismo, isto é, o modo predominante de controle social alienado, podemos estar certos de que a comunidade não será atualmente capaz de arcar com esses custos. Um fundo, como vira e mestre se cogita, criado para tal finalidade, como uma parte dos recursos derivados do crescimento econômico excedente, em uma situação de desemprego, inflação, fome, isso não passa de mera retórica. Até porque, de acordo com o mesário, o que está em caso, em caos, não é se produzimos ou não sobre alguma forma de controle, mas sobre que tipo de controle, considerando que as condições atuais, que é a debacle ecológica, foram produzidas sobre o férreo controle e domínio do capital, que nossos políticos pretendem perpetuar como força reguladora de nossas vidas. Olha só, isso o mesário está escrevendo em 1971, mas em 2009, repetindo, foi reproduzido aqui no livro A Crise Estrutural do Capital. É claro que o uso, por fim, melhor dizendo, defende o mesário, que a ciência e a tecnologia podem solucionar todos os nossos problemas a longo prazo, é pior do que acreditar em bruxas, tendo em vista que o devastador enraizamento social da ciência e das tecnologias atuais, não tem como você separar tecnologia das bases alienadas, de produção. É claro, diz o mesário, que o uso da ciência e da tecnologia é necessário, contudo, a questão é, seremos capazes ou não de redirecioná-las radicalmente, tendo em vista que ambos estão estritamente determinados, circunscritos pelos interesses e as necessidades de perpetuação do processo de maximização dos lucros. Eis a forma como o mesário, de forma magnífica, aborda capitalismo, capital, capitalismo de instituição ambiental, num fragmento bem curto. E, como o César já havia levantado a questão, é por esse prisma que a gente deve observar, a situação é muito mais complexa do que se imagina, ou como se trata em linhas gerais. Quero agradecer ao pessoal do canal, que nos assistiu, que divulgou o vídeo, assine o canal, que muitos debates ainda teremos a respeito, inclusive da questão ambiental. Muito obrigado.